E aí família, tudo verde? Será que dá pra usar essa frase hoje? Confesso que eu tô bem irritada sim, a gente vai conversar muito porque teve muitos lances polêmicos a gente vai comentar um pouquinho aqui, eu vou deixar a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também, eu queria pedir apenas o apoio aqui gente deixando o like que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal ativando o sino de notificação assim você não perde nada aqui não custa nada pra você que tá aí do lado da telinha o Palmeiras não merece o like né, mas ajude o canal aqui pro pós-jogo chegar pra mais palmeirenses bom gente, confesso pra vocês que eu tô bem preocupada o jogo de hoje me deixou muito mais preocupada porque a gente não consegue mais vencer o São Paulo a última vitória do Palmeiras em cima do São Paulo, sabe quem tava no comando do Palmeiras? o Mano Menezes e acho que deve ter, sei lá véi, feito alguma coisa ali, alguma zicada, alguma coisa porque não é possível, depois disso a gente nunca mais venceu o São Paulo nem no Allianz Parque, nem no Morumbi, né, a gente virou freguês dos caras aí e eu me preocupo porque é o próximo adversário da Libertadores e a gente tem dois jogos ainda contra eles, jogo de ira, jogo de volta e eu tô preocupada porque é um empate hoje pro Palmeiras o Palmeiras tem que comemorar como uma vitória, não jogou nada parece que não aprendeu como se joga contra o São Paulo acabou de disputar uma final com eles aí no Paulista, gente pelo amor de Deus, foi ridículo o jogo do Palmeiras de hoje detalhe, teve uma semana livre uma semana livre e se eu não me engano, a última vez que o Palmeiras teve uma semana livre também a gente voltou numa pegada, assim, totalmente diferente a gente tava, totalmente, o time totalmente desconexico nossa, não existe essa palavra, né o time totalmente perdido e foi a mesma coisa de hoje o Palmeiras teve essa semana né, e parece que o time teve a, folgou e folgou demais então, assim, é até chato a gente cobrar isso a gente falar isso, mas prefiro o Palmeiras jogando aí de dois em dois dias, né pelo menos tava num ritmo legal de três em três dias, né assim tava sendo o campeonato brasileiro mas vamos lá vamos analisar essa partida tem muita coisa pra gente falar, como eu falei vou deixar a opinião, vou falar de alguns jogadores eu confesso que eu comecei feliz o jogo porque teve um lance ali no comecinho do primeiro tempo que o Davidson quase fez um gol de cobertura, né eu falei, opa voltamos pro jogo, né vamos a vez da gente meter gol gol de cobertura no São Paulo de novo, cara e acabou que ele não conseguiu fazer o gol e foi assim a melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo acho que teve uma outra logo depois desse lance com o Wesley né, teve uma boa oportunidade ali dentro da área dominou a bola, chutou mas não conseguiu fazer o gol foi só isso, gente depois o Palmeiras só se defendeu e até saiu o gol do São Paulo que tava impedido né, e eu torcendo pra que tivesse impedido mesmo tava impedido sem discussões e depois teve um pênalti pro São Paulo gente é... o Felipe Melo chegou atrasado eu vou até aqui não tem como eu defender mas eu sempre falei pra vocês eu falei assim ah, gente eu gosto do Felipe Melo como zagueiro porque ao lado do Gomes passa uma segurança, né qualquer zagueiro que joga ali ao lado do Gomes tem essa segurança e o Felipe Melo vinha jogando bem como zagueiro mas aí chega num jogo grande desse ele não consegue se sair bem não que ele seja o culpado principal, não hoje o time todo do Palmeiras não entrou em campo, gente foi assim do goleiro até o Everton eu vi ele meio disperso em alguns momentos mas do goleiro ao atacante então não dá pra cobrar apenas um jogador mas realmente é... o Felipe Melo chegou atrasado em vários lances, né e a gente tem que rever algumas coisas principalmente o Abel mas aí a gente fala ah, Luan volta Luan mas gente vocês reclamam do Luan também eu também reclamo do Luan então será que Palmeiras vai ter que ir ao mercado contratar um zagueiro? bom vamos aguardar pra ver eu quero saber o que você achou do Felipe Melo inclusive nesse lance foi o Gomes que fez o pênalti, né é... não achei pênalti isso pra mim não foi não foi pênalti, gente o Gomes ele só entra ali pra tentar é... atrapalhar a... a... o... o jogador de São Paulo pra chutar mas ele não faz o pênalti foi assim contato físico mesmo sem intenção nenhuma tanto que ele grita ali não, não não foi pênalti não foi pênalti e nós temos que agradecer hoje ao VAR a gente tem que agradecer hoje ao VAR a Luiz Flávio de Oliveira nunca critiquei você Luiz Flávio nunca eu critiquei você jamais nós temos que agradecer ele ao VAR que foram impecáveis hoje porque nós poderíamos ter saído facilmente hoje com a derrota ainda derrota feia ainda porque um gol foram dois gols anulados e esse pênalti seria 3x0 né se não tivesse VAR não tivesse dado impedimento enfim o Palmeiras primeiro tempo lento sem transição como eu falei eu acho que foi o gol demais aí durante a semana né e não entrou pro jogo do jeito que a gente esperava e como eu falei me preocupa Libertadores gente me preocupa Libertadores o Palmeiras tinha chance hoje de vencer o São Paulo e afundar o São Paulo ainda mais ainda mais o São Paulo vem de uma derrota de 5 de 5 pro Flamengo cara o Palmeiras não conseguiu fazer um gol o Palmeiras é líder do campeonato e detalhe se você vence você mantém a liderança eu sei que vocês vão usar aqui mas Cássia você falou que empatar fora de casa também é vantagem e tudo é um clássico mas gente é diferente de você empatar um jogo jogando muito de você chutar 500 bolas pro gol vamos supor bater na trave o goleiro pegar é diferente de você não atacar de você não chutar um time covarde e preocupa nós teremos o São Paulo pela frente novamente cara essa é a única preocupação minha só isso entendeu segundo tempo sem mudanças eu até achei que ele ia fazer algumas substituições ali em intervalo mas sem mudanças logo depois entrou o Breno o Verón saiu o Wesley e o Scarpa o Scarpa saiu bravo não é a primeira vez que o Scarpa sai bravo toda substituição na verdade o Scarpa sai chateado ele gosta de estar ali eu não sei se eu teria tirado o Scarpa talvez eu tivesse tirado o Veiga mas o Scarpa também não estava no seu melhor jogo o Veiga também ninguém se encontrou hoje em campo gente ninguém 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 o Veiga não conseguia armar uma jogada o Scarpa muito menos né eu só manteria o Scarpa porque é uma cobrança perigosa ali perto da área né vocês já sabem como que é o Scarpa batendo mas o Palmeiras mal chegou ali na área do São Paulo também então nem dá pra cobrar tanto e falar que foi uma mudança absurda o Verón entrou né e sim nem sei o que falar nem sei o que falar o Tik Tok joga no Tik Tok ele é muito ativo né sim gente acho que o jogador tem a vida particular dele enfim mas eu acho que ele precisa voltar é lógico é o primeiro jogo do cara que tá voltando agora né ficou um tempão fora mas ele precisa mostrar pra que ele está aqui vestindo a camisa do Palmeiras né enfim não deu pra mostrar pelo menos nesse tempo que o Verón entrou não vi nada de diferente o Breno que teve uma chance cara a cara né inclusive foi um lançamento do Everton o Everton jogou essa bola pro Breno gente foi o único lance de perigo que o Palmeiras levou ao São Paulo o único lance de perigo foi esse que o Breno teve a chance ali cara a cara praticamente cara a cara é cara a cara né e errou e aí o Abel resolveu mudar novamente colocou o William o Patrick tirou o Deverson o Danilo o Deverson vamos lá vamos falar do Deverson gente gente o Deverson é ruim a gente sabe eu às vezes eu brinco aqui falo ah não vou criticar o Deverson mais voltou bem e tal mas a gente sabe que pra dominar uma bola ele não consegue né toda a jogada que chegou ali as bolas nos pés dele morreu a jogada só que não dá pra me culpar tanto o Deverson aqui hoje porque assim tipo como eu falei todas as bolas chegaram mas chegaram umas 3, 4 bolas ali apenas pro Deverson lógico que errou toda errou mas ele não teve aquela oportunidade que ele não levou não teve o perigo do gol ali né ele não teve não teve oportunidade de fazer um chute ali dentro da área um cabece dar uma cabeceada ali dentro da área então assim a bola não chegou tanto pro Deverson eu culpo ele porque ele é ruim a gente sabe que ele é ruim mas nem tanto eu acho que hoje o time do Palmeiras inteiro foi inoperante essa essa é a verdade bom vamos lá pro lance polêmico né antes do lance polêmico ele colocou o Vitor Luiz e tirou o Veiga aí o Abel também não se ajuda né retrancou o time do Palmeiras quando eu vi que o Vitor Luiz ia entrar eu falei ele não vai tirar o Renan ele vai tirar sei lá um atacante um meia e foi dito e feito ele tirou o Vitor Luiz e recolhou o time do Palmeiras depois teve o lance ali do Renan que fez uma falta né segundo o juiz que eu não achei falta no jogador do São Paulo e aí eles cobraram a falta e teve o lance aí mais polêmico da partida então vamos lá vamos comentar sobre esse lance eu sei que vocês querem saber a minha opinião gente foi anulado tá foi anulado confesso que eu não imaginei olha que eu vi o gol falei já era já era foi um lance complicado o juiz foi lá foi lá olhar o VAR olhou olhou voltou ele quis voltar pro campo aí ele voltou de novo olhou de novo e uma pressão ali em cima dele enfim na regra diz que se o jogador participa né atrapalha a jogada e tá impedido ele atrapalhou o Patrick o Miranda atrapalhou o Patrick tá impedido ele participou né não indiretamente mas indiretamente da jogada e com isso o gol tem que ser anulado mas eu vou ser muito sincera com vocês se esse lance tivesse acontecido eu sei que é regra foi acertado gente tá certo não tem o que discutir regra é regra e ele cumpriu a regra mas eu confesso que eu sei que é um lance um lance um lance para ser discutido se fosse ao contrário eu estaria aqui desperneando até agora acharia completamente inútil essa regra entendeu até porque ele tava no lance com o Patrick de Paula nem era com o Gomes o Gomes fez o gol contra né se ele tivesse atrapalhado o Gomes mas assim ele tava um pouquinho longe da onde a bola chegou é uma regra gente eu não estou não estou aqui para passar por cima da regra o juiz acertou não tem por que São Paulino vir aqui xingar e falar ah o Palmeiras foi ajudado não não foi foi a regra é essa entendeu mas dando uma opinião sincera e eu sei que tem muito torcedor que vai concordar comigo né eu também ficaria puta se fosse com o Palmeiras eu ficaria puta mas é isso o certo prevaleceu prefiro que o certo prevaleça do que a gente estivesse discutindo aqui que era a regra e ele não deu né mas deu e nós temos que agradecer hoje ao VAR o VAR sim foi eficiente né e fez com que o Palmeiras não saísse de lá com uma derrota nós saímos com um empate e isso pro Palmeiras é uma vitória o Palmeiras tem que comemorar eu tô com raiva tô puta tô mas eu tenho que comemorar é ficar feliz porque era pro Palmeiras ter levado uma piaba hoje do 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 São Paulo era pra ter tomado uns 3 4 gols fora algum assim alguns chutes ali né algumas vezes que o São Paulo chegou um pouquinho mais na área do Palmeiras praticamente dominou o jogo jogou melhor gente bom é era isso a análise que eu tinha pra fazer deixei minha opinião pode deixar a opinião de vocês também e eu fico feliz até mesmo que o VAR tenha sido usado e tenha sido eficiente ao Palmeiras porque nós já fomos muito prejudicados por conta do VAR então hoje eu me sinto feliz por conta disso gente é eu quero saber a opinião de vocês tomara que o Abel tenha entendido como é jogar contra o São Paulo e ajustes ajuste os erros né que vai ser eu acho que o fator principal aí pra gente vencer do São Paulo na Libertadores tomara que esse jogo não vá pros pênaltis gente pelo amor de Deus que eu não tenho coração não tenho não tenho paciência não tenho nada pra assistir mais uma cobrança de pênaltis do Palmeiras detalhe gente São Paulo tava com muito desfalques hoje até falei no meio da semana e o Palmeiras mesmo assim não soube aproveitar São Paulo foi infinitamente melhor hoje e tá lá embaixo né vários times aí pequenos inclusive ganharam do do São Paulo o Palmeiras não conseguiu fazer um gol o Palmeiras é uma mãe o Palmeiras complica tudo gente tudo que tá bem o Palmeiras complica enfim era isso muito obrigada por ter assistido até aqui a gente tiver mais informação do Palmeiras amanhã a gente volta nem tem muito mais o que falar até mais família e avante palestra